Se você vai montar um provedor de internet no seu bairro, onde você mora, basta uma escada nas costas. A rede não vai ter um quilômetro, dois quilômetros? Pra que você quer carro? Ah, eu vou montar um provedor na área rural. Vou pra longe. Aí realmente precisa de carro. Aí você recomenda que a pessoa tenha um carro.